Música Não deixa não, não tem jeito não Música 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 A ideia era fazer uma dessas carinhas que aparecem no Face. Alegre, triste, com raiva. Mas isso aqui tá parecendo coringa. Enfim, eu tô aqui pra desejar a você Feliz Natal. Muitos anos que vão vir pela frente, né? Pra comemorarmos juntos. Que a ceia seja farta, porque ceia farta pede. Feliz Natal pra você. E a ideia de hoje era essa. Fazer uma carinha feliz. Eu tô aqui pra agradecer você. Mas do quê? Beste, é eu? Comigo não, hein, rapá? Óbvio. Um sino pequenino. Para o Deus vivido. Nos abençoar.